Danilo, estamos aqui numa escola que nasce de uma torcida organizada, é a independência de tricolor ligada ao São Paulo, mas como que é esse processo? Hoje ela faz parte da torcida organizada, há uma separação, como que é isso? Conte para o ouvinte da Rádio Capital. A gente jamais vai negar as nossas raízes, nós nascemos nas arquibancadas, na torcida organizada, mas hoje a escola de samba independente é totalmente separada da torcida organizada. Cada um faz o seu papel com a sua diretoria e suas atribuições. Hoje, na escola de samba independente, todos da torcida são bem-vindos, mas hoje a grande maioria não é da torcida organizada. Hoje nós formamos, nesses últimos anos, um quadro novo com pessoas da comunidade. Eu acho que isso tem sido positivo para a nossa escola, porque nós estamos trazendo muita gente nova para a escola, famílias, esse é o mais importante, crianças, senhoras, mulheres. E esse ano, que é um carnaval, que nós vamos homenagear as mulheres, a força da mulher guerreira, que é o Agogi, nosso tema do Carnaval 2024. Então tudo isso vem num crescimento. Então, graças a Deus, nós estamos na mão e num momento certo. Inclusive, a escola vem no sétimo lugar, volta para o grupo especial já com o sétimo lugar. Uma maravilhosa apresentação. Esse pode ser o maior carnaval da escola em questão de investimento, desde a separação da torcida ou não. Como você vê investimento da independente para esse ano? Esse vai ser um ano crucial para a independente, porque é um ano que nós vamos procurar fazer o maior carnaval da nossa história. Todos os carnavais nossos são muito bem elaborados, mas esse ano a gente vai com tudo para a avenida, ainda mais com a responsabilidade, na sexta-feira, a quarta escola, com certeza o trabalho está sendo feito, nosso presidente Batata, toda a nossa diretoria e o principal, a nossa comunidade, na certeza. Isso que é importante. Houve um crescimento, um amadurecimento na nossa escola. Então, esse sétimo lugar que nós tivemos não seria diferente se nós tivéssemos um dos desfiles das campeãs, porque o trabalho foi feito.